Palavras não são más Palavras não têm cor, palavras não têm culpa Palavras de amor pra pedir desculpas Palavras doentias, páginas rasgadas Palavras não se curam, certas ou erradas Palavras são sombras, as sombras viram jogos Palavras pra brincar, brinquedos quebram logo Palavras pra esquecer, verso que repito Palavras pra dizer, de novo o que foi dito Todas as folhas em branco, todos os livros fechados Tudo com todas as letras, nada de novo debaixo do sol Palavras doentias, páginas rasgadas Palavras de amor pra dizer, de novo o que foi dito Palavras de amor pra dizer, de novo o que foi dito Palavras de amor pra dizer, de novo o que foi dito Palavras de amor pra dizer, de novo o que foi dito Palavras de amor pra dizer, de novo o que foi dito